AOS ROMANOS 1 A FÉ DOS ROMANOS Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, nalgum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vós anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, vamos lá. Amém.